Esta é a operação Tapa Buracos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, aqui na RN, que liga São Vicente à Florânia, a 226, e neste ano 2021 é a segunda vez que o Governo do Estado já recupera, ou seja, a terceira vez que faz essa operação Tapa Buracos. Já foi feito o trecho Tendente Lamentino à Florânia, na 087, e hoje está aí o processo de operação de Tapa Buracos, aqui na 226. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021, é o Governo do Estado presente, cuidando das estradas.